Fala belíssimos e belíssimas desse canal, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos mostrar aqui momentos em que algumas speedruns deram muito errado. Algo inesperado aconteceu e o cara simplesmente perdeu o tempo, se deu mal e algo muito aleatório, tipo algo, mas que merda você pergunta e o bagulho acontece ali no meio de uma speedrun e simplesmente atrapalha tudo. Basicamente vamos falar de momentos bem estranhos e que acabaram arruinando algumas speedruns maravilhosas que todos nós gostamos meus amigos. E antes de começarmos eu quero falar da Dunk Code que é um curso de desenvolvimento de jogos totalmente completo para você e custa menos de 30 reais por mês e se você for lá, eu não sei até quanto tempo vai durar isso, você vai garantir um curso bônus ainda de design de jogos, você vai aprender a programar seus jogos bonitinho e fazer jogos também com designs bonito. Corre lá com esse curso extra que você ganha totalmente gratuito, além do curso padrão que você vai ganhar e você vai desenvolver vários jogos ali, principalmente em engines famosos ali que rodam jogos famosos como Fortnite, Street Fighter e por aí vai. Então corre lá, essa oportunidade aí é muito boa, o link é o primeiro aí da descrição. Agora deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo, meus queridos. Vamos nessa! Em alguns vídeos do canal, esse cara já apareceu que é o The Happy Hobb e ele é simplesmente um speedrunner de Dark Souls que joga demais, mano, demais. Você acha que você é bom? Sempre vai ter alguém melhor que você, mas esse cara é melhor do que o cara que é melhor que você, tá ligado? O cara é ninja demais. E ele faz uns desafios muito bizarros do Dark Souls e um deles é fazer uma speedrun jogando todos os três Dark Souls sem tomar dano. Sim, é uma speedrun direta aí sem tomar dano nenhum. Porém, né, em alguns momentos acontece algo que às vezes não é inesperado. Porém, o pior de tudo foi durante uma speedrun que ele já estava 9 horas e 30 minutos fazendo e já estava no finalzinho, ele já tinha zerado o Dark Souls 1 sem tomar dano, o Dark Souls 2 sem tomar dano e estava no último chefe de Dark Souls 3 prestes a conseguir fazer esta maravilha em menos de 10 horas. E bem, como estamos aqui no vídeo de speedruns que deram errada, é óbvio que isso não deu muito certo, né? Pois é, logo no finalzinho ali, faltava muito pouco para derrotar o último chefe e zerar o jogo, ele tomou os raios e faleceu. 9 horas de speedrun jogado fora, meu Deus do céu, você imagina a aflição desse cara, mano. É, ele ficou meio bolado também. Não, foda-se. Durante speedruns muita coisa pode acontecer, sério, muitas coisas estranhas mesmo podem acontecer, principalmente problemas técnicos. E era o que estava acontecendo durante uma live de Banjo-Kazooie. E ele já estava em 1 hora e 21, quando o seu videogame simplesmente decidiu apagar. Sim, tudo apagou, o jogo bugou, talvez ali o cartucho ou alguma coisa, porém, o cara já ficou meio desesperado porque ele tentou ligar o videogame logo em seguida e simplesmente o jogo não estava iniciando, velho. E depois de alguma tentativa o jogo ligou. Mas aí já era, né, jovem? 1 hora e 21 minutos aí totalmente jogados no lixo. E vai ter que começar tudo de novo. Bem, mas com certeza pior que isso é você já estar jogando o jogo por pelo menos 8 horas e 40 minutos e dar algum problema em que não foi culpa sua. Pois é, ele tinha acabado de terminar aqui nessa speedrun uma missão de GTA. Ele estava fazendo uma speedrun de 100% de GTA. E bem, ao acabar a missão, simplesmente pra carregar a próxima, não carregou. O jogo ficou na tela preta e bugou. Gente, isso não é alegre, isso não é alegria de viver, isso é muita infelicidade. Simplesmente o jogo crashou. Sério, ficou na tela preta e 8 horas e 40 minutos foram simplesmente jogadas no lixo. Jogou fora, já era, mano, não tem o que fazer. É o engraçado que pelo menos ele foi até bem controlado, né? Perdeu 8 horas e 40 minutos da sua vida, mas ele foi até um cara bem tranquilo. E meu jogo crashou. E meu jogo acabou de crashou. F*** você, jogo. E tipo, falando de GTA, a GTA tem alguns momentos muito cômicos. Acontece umas paradas muito aleatórias no jogo. Mas aqui parece que tinha um ônibus possuído simplesmente focado em arruinar a speedrun desse cara. Isso porque ele estava dirigindo ali durante a missão e simplesmente deu de cara com esse ônibus. Só que o ônibus meio que parecia realmente ser outro player pra sacanear ele. Porque você vê que o ônibus fica simplesmente o tempo todo arrastando o carro dele. Não deixando ele conseguir sair dali, daquele ônibus. Até o carro virar e começar a pegar fogo. Pois é, velho. Aí, né, já era. O carro vai ser destruído e tem que sair e perder tempo. Tipo, olha que bagaceira, mano. Esse carro aqui não é possível, velho. Parece muito alguém controlando. Estava possuído por algum hacker, algum espírito ali do mundo de GTA. Não tem explicação. E ainda pra completar é óbvio. Na hora que ele foi sair do carro, o carro explodiu. E ele morreu. Ele tem que ter a cerejinha do bolo. Talvez, pelo menos, numa morra esse cara. Deve ter sorte. Sei lá, a cremosa ali aceitou sair com ele. Porque no jogo, coitado, esse cara aí tá com uma ziquezira braba. E GTA Sanander simplesmente não brinca em serviço, né? Ali, com todas as áreas possíveis, acontece mais um. Com três horas de jogo, o cara estava atirando ali com a bazuca do jogo. Com o Rocket Lausher. E na hora que ele foi atirar no policial. Simplesmente, o projétil que o policial atirou nele pegou no tiro que saiu, velho. Assim, o projétil explodiu do lado dele, matando ele, velho. Essa chance disso aqui acontecer é realmente muito baixa. Aí, acabou bastante com o speedrun desse cara aí. Mano, é muito azar você conseguir atirar no mesmo tempo que o projétil de uma pistolinha do policial no jogo consiga acertar o seu pra explodir assim. E temos aqui o Darbyon jogando Super Mario Bros. 2. Simplesmente um dos maiores speedruns aí de Mario. E aqui ele estava enfrentando o Tri-Clyde, o chefe ali de Mario Bros. E, cara, simplesmente foi muito azar do destino da vida. Porque ele já tinha derrotado o chefe, né? E aí ele já pulou com o Mario ali pra portinha pra ir pro próximo nível, né? Porém, durante a queda, o chefe guerreiro decidiu não falecer sozinho. Ele soltou um projetinho na hora que estava caindo. E na hora que ele já estava preparado pra entrar ali na portinha pra próxima fase. Acertando ele e ele simplesmente falecendo pra esse chefe. Mano, foi muito azar isso aqui. E simplesmente arruinou a speedrun dele. Que, por sinal, estava indo bem. Problemas externos sempre são piores, né? O cara estava jogando Kingdom Hearts Final Mix ali na parte da navinha. E simplesmente o controle dele decidiu acabar a bateria. Apesar que ele devia ter dado uma olhada no controle antes de começar uma speedrun, né? Ainda mais de um jogo como Kingdom Hearts. Que demora pelo menos umas duas horas aí pra zerar. Mas o controle, a pilha, acabou bem no meio da speedrun. E até ele conseguir ligar o controle novamente... Sim, ele faleceu. Não deu tempo. E, bem, perdeu, né? 40 minutos aí. Pelo menos não foi 9 horas. Não sei se vocês já viram acontecer em algum jogo com vocês. Mas isso comigo já aconteceu. É um bug de splash de textura. Não sei o que acontece. E alguns jogos que, às vezes, a textura buga. E ela meio que toma conta da tela. Tipo, fica alguns freixes da textura na tela. É um bagulho muito bizarro. Eu não sei nem se eu vou achar imagens disso pra colocar no vídeo. Mas, enfim. Aconteceu comigo. E aconteceu com esse cara durante uma speedrun de Mario Kart. Alguma textura simplesmente bugou ali durante a speedrun dele. O que ficou tampando metade da tela. E, velho, jogar Mario Kart sem enxergar nada é meio complicado. E o cara ainda consegue, mais ou menos, lidar ali. Porque o cara já é viciado nessa bagaça. Ele já conhece tudo. Mas é algo muito bizonho. O cara, basicamente, jogou um pedaço do jogo como se fosse vendado. Porque a textura, em alguns momentos, em alguns ângulos do carro, ela simplesmente tampa tudo na tela. E, mano, dá muita raiva. Você tá fazendo uma speedrun ali de boaça. E, simplesmente, o jogo decide bugar a sua vida, mano. Porque não é culpa do cara, com certeza, né? E aí, tudo ficou extremamente bugado. Ele não conseguiu enxergar nada. Temos aqui Gex 3. E tem uma fase ali, Holy Moses, em que, simplesmente, você anda com um camelinho, montado no camelinho ali de boaça, né? E aí, você tem que sair ali da TV e apertar o switch da TV. Porém, em uma speedrun, por algum raio de motivo, ele foi meio que acertado na hora que ele tava pulando do camelo ali pro inimigo. Beleza, derrotou o inimigo. Porém, na hora ali de continuar no jogo, o camelo simplesmente perdeu a hitbox. Ficou como se tivesse virado um fantasma, mano. O cara, simplesmente, não conseguia interagir com o camelo de forma nenhuma. Mano, deu muito ruim isso aqui. Porque, simplesmente, a gente precisava do camelo ali pra passar a fase. Inclusive, pra fazer algumas coisas pra poder terminar a fase muito mais rápido. Alguns cortam caminho ali, bugadaço. Mas, não. O camelo, simplesmente, decidiu não ter mais acesso. Você não conseguia nem encostar no camelo. É como se fosse um objeto invisível que você passasse por dentro. Um fantasma, literalmente. E pra gente finalizar, nós temos uma coisa fofa. Mas, ao mesmo tempo, eu não ficaria tão feliz com essa fofura. Durante uma speedrun de Final Fantasy VII, durante uma hora de speedrun já, simplesmente, o gato do cara pulou em cima da mesa. Acabou apertando os botões do timer dele. Pois é, ali, o controle que você tem do tempo que você tá na speedrun, ele foi avançando tudo. E aí, fez o cara perder totalmente o controle, né? Ele pode até continuar a speedrun se ele quisesse. Depois, recontar esse tempo. Mas, aí, ele não tem noção se ele tá indo bem ou mal. Então, pra ele, foi absurdo. Foi praticamente resetar a run. E foi isso que ele fez. Ele teve que começar tudo de novo ali, porque o gato dele simplesmente bugou o contador do seu tempo. Pois é, mano. Que ódio que deve ter dado isso aqui. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal. Muito obrigado desde já. Um beijo, um grande abraço. Não esqueça de deixar aquele likezão pra ajudar a nós. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E é nóis e fui. E é nóis e fui.